Depois do mundo subaquático deslumbrante de Abzu, o título de estreia de Giant Squid, não se esperava outra coisa que numa experiência tranquila e harmoniosa de The Pastless. Mas o facto de a personagem ter um arco e flecha adivinhava-se um jogo de ação e um mundo aberto. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, a arma da protagonista serve para tudo menos matar. É a ferramenta escolhida para interagir com o mundo, para ativar elementos no cenário e resolver puzzles. O jogo não tem qualquer inimigo na sua exploração. Na verdade, a personagem nunca morre. É uma experiência mais zen, lá está, que propõe inspirações em Journey, mas apimenta-o com alguns bosses para derrotar. É contraditório o que disse, mas até estas criaturas aberrantes não passam de intricados puzzles numa experiência que lembra de Last Guardian pela forma como os temos de eliminar por fases. Nesta aventura de mundo aberto, assumimos o papel de uma jovem misteriosa, uma caçadora que aceita a missão de restaurar o mundo de uma maldição, que tornou alguns animais em criaturas horríveis. A personagem terá para isso de resolver pequenos puzzles para encontrar uns símbolos. Por sua vez, necessitam de ser encaixados numa das três torres de cada região e ao completar estas, vão focar-se no boss, passando à fase de conflito com o mesmo. Os combates são puzzles de velocidade, de alguma destreza e até timing, obrigando a perseguir as aberrações e enfrentá-las em diferentes fases. Como referido, o arc serve sobretudo para disparar por umas gemas espalhadas pelo cenário que servem para a personagem amelhar-se da mina para poder correr mais rápido pelo cenário. O jogo não tem um mapa para nos orientarmos. A personagem utiliza uma visão especial para salientar os locais a visitar, onde estão puzzles para resolver e torres para ativar, ficando com uns tons a vermelho. O arc e as flechas permitem ainda resolver os puzzles, seja acender tochas e altares à distância, obrigando a alguma perspicácia de alinhamento. E há também botões para pressionar para ativar mecanismos. A acompanhar o jogador, temos uma águia, que nos ajuda a resolver os puzzles, visto que podemos ordenar que peguem itens para usar como peso em certos interruptores. Mas também serve para nos transportar pelo ar, permitindo-nos planar de longas distâncias ou aceder a locais mais elevados, visto que podemos desenvolver pequenos puzzles na vertical. Por vezes, somos apanhados numa tempestade devastadora, e precisamos de salvar a mascote. Aqui entra uma abordagem furtiva muito simples, basicamente só podemos mexer-nos quando o boss nos está a olhar. Por fim, é necessário acariciar o animal para o limpar das cinzas. Infelizmente, não há muito mais para fazer neste jogo. Procurar os locais de interação para resolver os puzzles, ativar as torres e enfrentar os bosses das 4 regiões disponíveis. E por isso não se trata de um jogo com uma grande longevidade, mas a experiência é bastante agradável, a nível gráfico e a nível sonoro, e a simplicidade da jogabilidade é exemplar. Há aqui um bom vibe a The Journey e The Legend of Zelda Breath of the Wild. Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-Olamour-O